Ô Eliseu, meu voto é seu, chegou a sua vez, Nimeira já te escolheu. Sempre acreditei que o bom governante é aquele que administra ouvindo o povo. Quando fui presidente da Câmara de Vereadores, implantei o Câmara Itinerante. Nós fazíamos sessões nos bairros, ouvíamos as pessoas e depois resolvíamos muitos problemas. Interessante que a maioria deles, que afligiam a nossa população, eram facilmente resolvidos, pois as pessoas apresentavam as soluções, às vezes muito simples, mas que davam resultado. Infelizmente, depois que deixei de ser vereador em 2012, a proposta foi esquecida. Mas sendo prefeito, não ficarei trancado em gabinete, mas visitarei diariamente os bairros, governando junto com a população. Sou Eliseu, candidato a prefeito, e peço uma chance para mudar a história de Nimeira. Chegou a sua vez, Nimeira já te escolheu. Eliseu Prefeito, 45. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL